Mas eu chutaria ele tudo Isso aí é o tal da Fantasense, troca, pega, já segue lá no Insta Fantasense, adquira já, vou comprar, hein A melhorzinha que tá tendo Massa Ai, filha da mãe, mano O gelinho na cara, não espera não Caralho, você atravessou o gelo pra mim, filho Boa, 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 boa O homem quebrou, filho, esqueça tudo Não morre, hein Boa, boa, o fatásio botou três na tua cara, filho, o homem Ah, não dá não, velho, tava com dez de vida Ih, trancou com ele Hum, tomei costa do Fantasma, velho Tomara que cresça cada vez mais aí, que alcance sucesso Porra, que rapaziada falar aí, mano, tá ligado Entra por um ouvido, sai pelo outro Até que se prove o contrário Quando se provar o contrário é uma coisa Enquanto se for só falação, deixa os caras falar Ganhei tudo e já gastei do que eu peguei do último mês